Pô, eu torci muito pra Argentina, parecia que eu tava torcendo pelo Brasil. Aliás, a verdade é, eu sempre torci mais pra Argentina do que pra mim. Quem não torceu pelo Messi hoje é simplesmente maluco. Presenciamos história mano, que jogo insano. Pois é cara, não faz o menor sentido você torcer contra o Messi. Por que alguém torceria contra o Messi cara? Foi a melhor final mesmo cara, foi absurdo né? Quem é fã do CR7? Ah, mas eu acho isso daí besteira. Eu acho que até o CR7 deve ter torcido pro Messi. Pera aí, eu sou fã do CR7 torcer pro Messi. CR7 deve estar chorando até agora. Agora, teve um momento ali do jogo. Pô, a Argentina cara, a Argentina, ela começou o jogo, filho, com vontade de ganhar. Parecia que tipo assim, a Argentina tava jogando o Mundial e a França tava jogando o Amistoso. A Argentina dominou, filho. Depou, eu falei do Depou. Vocês, não Baltar, Depou não joga nada. Ainda, Casimiro é o melhor volante do mundo, Baltar, Casimiro e Fabinho. São os melhores volantes da Premier, da poderosa Premier ali. Falei, cara, Depou, filho. Depou é o catiço, Depou é o leão, filho. Ele dá porrada, dá dedada, xinga, cospe, canelada, filho. Porradeiro. Tem que ter um Depou ali. Saiu o Depou, entrou o Paredes ainda. Chegou com as duas pernas no Camavinga. Com as duas pernas, foi dentro dele. Falou, é ruim do juiz me expulsar na final, hein. Foi dentro do maluco, filho. Ele tava falando desde o início que o Depou tava jogando pra caralho. Eu falei, não, Depou não. Depou não. É, o Casimiro é melhor pra caralho. Mas cadê? Não conseguiu agarrar o cara. Tava com o cartão amarelo. Não soube administrar o jogo. Não soube administrar o jogo. Na hora que teve que fazer a falta, não podia fazer a falta. Aí não fez a falta, tomou o gol. O time da Argentina, cara, tava jogando muito. Tava jogando muito. Eu acho que foi o melhor futebol apresentado na Copa inteira. Foi o primeiro time da Argentina. Foi o primeiro tempo da Argentina. Foi o melhor futebol apresentado na Copa inteira. Jogou muito, cara. Quem Jota berou? Aquele segundo gol foi um golaço. Um golaço, um dos gols mais bonitos. E o Di Maria, pô, mereceu. Quando o Di Maria entrou de titular, eu falei, pô, Di Maria, cara. O Di Maria não jogou nada a Copa inteira. Jogando pela esquerda sempre. Porra, o Scaloni meteu ele lá em cima do Dembélé, que não sabe marcar. Deu à França aquilo ali. Porque o Dembélé não podia subir. A França não podia atacar ele pela direita. Di Maria partiu pra cima. O Di Maria controlou aquela lateral do campo ali o primeiro tempo inteiro. Porra, partiu pra cima ali do Dembélé. O Dembélé ficou perdidinho. Fez um pênalti muito bobo. Aí, filho, que porra, o Messi bater no pênalti é sacanagem, cara. Aliás, tipo assim, em 2018, quando apareceu o Mbappé, o Mbappé já tava jogando no Mônaco. E depois que ele foi da porta da Copa, que ele foi pro Paris Saint-Germain. Eu falei assim, cara, esse moleque vai arrebentar. Esse moleque é absurdo. Mbappé é absurdo. E até falei que achava que o Neymar não ia ser a melhor do mundo, mas... Porque o Neymar tem uma antipatia muito grande, né? Por parte dos jogadores e do público. Fala aí, traidor. Os caras ganharam Copa com gol de mão. Tem um ídolo cheirador que zoou a água do Brasil em 90. Chamam a gente de macaquito. Falaram que viemos da selva. Tenho 36 anos. Ah, cara, isso aí é besteira. Isso aí eu acho besteira. Eu acho que tem gente que fala merda também, de argentino. Isso é babaquice. Eu torço, cara, pelos caras que eu acho que merecem, tá ligado? Eu torço pelos caras que acham que merecem. Eu nunca gostei dessa babaquice de dancinha, futebol de dancinha, pagodagem. Os caras chegam lá, caralho, achando que já ganhou a Copa, fazendo pagode no ônibus. Eu não gosto dessa porra, entendeu? Porra, eu gosto do Messi, porque o Messi é sério, filho. O Messi é sério. Cristiano Ronaldo é sério, tá ligado? Eu gosto dos caras que são focados. Eu gosto, sempre gostei do time da Argentina. Eu gosto de time que joga bola, porra. Eu gostava, quando eu era pequeno, eu gostava o quê? Do futebol da Inglaterra, que ficava cruzando bola na área. Os atacantes ruins, que nem gol de cabeça fazia. Eu acho isso daí besteira, porra. O cara do Boca Juniors vem pra cá pra torcer e fica chamando o cara de macaco. Aí tu vai no Sul, o cara também fica chamando o torcedor Aranha de macaco. Aí tu vai lá não sei aonde, o cara também chama de macaco. Isso aí é a pessoa, cara. Não é nacionalidade, não é porra nenhuma. Isso aí é a pessoa, o cara que é um merda. Não tem nada a ver com o time da Argentina, porra. Não tem nenhum jogador da Argentina que tenha histórico de ter sido racista. Mas vê as outras seleções aí, cheio de racista, cheio de... O próprio Busquete aí, o próprio Busquete aí, xingando o Marcelo de macaco. Eu acho besteira. Aí eu tava falando do Mbappé. Em 2018 eu falei que o Mbappé ia passar a destruir e que o Neymar não ia mais conseguir ser melhor do mundo, né? Porque o Mbappé, ele ia dominar. E, cara, o Mbappé, filho, é cada vez mais absurdo. A França tava morta, morta. E teve aquela bobeira ali que as... Faltando 10 minutos, faltando 10 minutos. Falei, cara, alguma coisa vai acontecer com a Argentina, cara. Não é possível, cara. Como é que a Argentina vai ser campeã, assim? As coisas são estranhíssimas com a Argentina. Aí o Otamendi fez aquele pênalti bobo. É, mas o cara saiu sozinho. Eu acho que não tinha que fazer o pênalti. Ele acho que nem queria fazer o pênalti. Ele foi atabalhoado e acabou fazendo o pênalti. Mas deixaria pra ver se o goleiro pegava, né? Aí quando a França fez o gol, eu falei, vai empatar. Vai empatar. Certo empatar. Mas empatou no lance seguinte, cara. Com Messi perdendo a bola. Empatou no lance seguinte. Com Messi perdendo a bola pro Coman, que entrou bem pra caramba. Não sei porque ele ia reserva naquele time ali. Eu prefiro até ele que o Dembélé. E tipo assim, aí tu vê. A mesma coisa que aconteceu com a Argentina contra a França, na final, aconteceu com a Argentina contra a Holanda. Só que tipo assim, contra a Holanda, a Argentina ainda tentou furar a bola. Mas não conseguiu, porque teve aquela falta ali. Os caras empataram. Só que o que eu achei mais impressionante, mais impressionante, é que qualquer time naquela situação ali, Qualquer time do mundo, qualquer time do mundo tomaria a virada. Ia ser 3x2 França. Ou, ou, no mínimo, a França ia ganhar nos pênaltis. Cara, a Argentina continuou jogando, filho. Ela sentiu ali aquele momento do gol. Ela sentiu o momento do gol, mas continuou jogando. E quase fez o gol. Continua sempre com esse trabalho sensacional. Você melhora demais as noites de cada sub. Sucesso, Sakura. Valeu aí, safado. Renovou na Sakura também já, né? Quatro meses, tô contando. Aí a Argentina conseguiu continuar jogando. Porra, fez o gol, filho. A Argentina fez o gol na provocação. Gol do Messi, o gol do título, cara. Eu falei assim, caralho, o Messi fez o gol do título. Não. Filha da puta do Mbappé fez um hat-trick na final. Tudo bem que foi dois gols de pênaltis. Mas tu bater três pênaltis contra o Martínez, que é um monstro agarrando pênaltis, o cara fez os três gols. E no terceiro, no primeiro e no terceiro, o cara foi na bola, filho. No terceiro, ele bateu a mão na bola e não conseguiu pegar. Absurdo, absurdo. O cara é pica. Pois é, o Coman perdeu o pênalti. Sempre que o cara é bom, não vai bem no jogo, ele perde o pênalti, né? Cara, aquele pênalti do Messi, o pênalti na disputa de pênalti. Pênalti, caralho. Que isso, cara. Absurdo demais. Absurdo demais, cara. Como é que o cara bate um pênalti daquele, filho? Que bateu mal, cara. Caralho, o cara conseguiu tirar o goleiro e bateu devagarinho, porra. Vai bater um pênalti daquele lá. É ruim, hein? É ruim, hein? Aí, depois que o Coman perdeu, o cara ficou o outro lá, Chomene. Porra, foi bater como? Fudido. Pequenininho. O Martínez ficou gigante no gol. Gigante. Aí, não tinha como mais. Não tinha como. E ali, ali já era, né? O outro maluco que foi bater, a última cobrança da França, o cara bateu no foda-se. O cara deu uma porrada no meio do gol. Quase que o goleiro pegou de novo. O cara falou assim, pô, todo mundo já perdeu? A gente já perdeu. O maluco tava com a cara de, já perdi. Pegou e deu uma porrada no gol, a bola entrou. Aí, depois foi o Montiel e fez o gol. Foi o Neymar que ensinou aquele pênalti pro grande Messi. Cara, a situação do Neymar é pica, né? O Neymar, ele só tinha feito gol de pênalti. O ano inteiro. Tinha um monte de matéria na Globo. Neymar só fez gol de pênalti. Neymar, Bolsonaro, ou bolsonarista que só fez gol de pênalti. E quando só podia fazer gol de pênalti, ele não bateu. Porra, qual o sentido disso? Só podia fazer gol de pênalti, ele não. Eu não vou bater. Tite, grande Tite. Não faz sentido nenhum. Nenhum. É, a mentalidade do Tite. Aí, depois, o cara vai pra dentro do... Lá da coletiva. Eu tô em paz... Comigo mesmo. Porra, é um filho da puta, né, cara? Augusto Cury. Porra. Agora, eu sei que deve ser a puta da França chegar ali e... Porra, perder o título, né? Ainda mais do jeito que foi. Se tivesse perdido ali 2x0... Porra, mas os caras foram até o final, filho. Buscaram ali... Porra, tipo assim, foram os deuses do futebol, cara. Não tem outra... Tipo assim, os deuses do futebol não poderiam ter dado essa final pro Mbappé ao invés do Messi. Não poderia ter sido assim. Não poderia ter sido... A melhor final teria que ter sido Cristiano Ronaldo e Messi. Pra mim. Os temidos deuses do futebol. Pra mim. A final tinha que ter sido Cristiano Ronaldo e Messi. E aí, filho. Quem ganhasse, pra mim, tava ótimo. Só que o Mbappé... O Mbappé, ele é o futuro. Não, ele já é o presente, né? Mas ainda tem o Messi, tá ligado? Igual quando a gente... Ou igual quando teve aquele jogo do Ronaldinho de um lado, do Neymar do outro, lembra? No Flamengo e Santos. O Neymar arrebentou do lado do Ronaldinho, arrebentou do outro. Foi a mesma coisa hoje, cara. Né? Foi a mesma coisa hoje. Foi absurdo. O Mbappé é absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. O cara jogou muito, cara. O cara pega a bola ali naquele canto esquerdo e fala... Fudeu, vai dentro do gol. Vai dentro do gol. E teve uma hora que o Dybala chegou chutando tudo. Que ele ia dentro do gol de novo. No finalzinho do jogo. Antes de ir pros pênaltis. Cara, o jogo... Absurdo, absurdo. E tipo assim, os dois técnicos tiveram muita coragem de... Eu achei que tipo assim... O... O Scaloni, ele foi bem no início. Depois ele acabou tirando o Di Maria. Mas o Di Maria tava cansado. Só que botou o irmão do Tevez. O Acunha. O Tasmaniazinho. E o Tasmania não foi bem. O Tasmania não foi bem. E olha o que aconteceu. Você lembra daquela final da Copa América? Que a Argentina fez um gol. Tava ganhando do Brasil. Aquela final com... Acho que era Crespo e Tevez no ataque. Foi 2006, 2007. Uma coisa assim. Isso. O Tevez pegou a bola. E segurou lá na linha de fundo. Lá perto do... Do... Do escanteio. Ficou fazendo... Dançando a Rúmbia. Né? Com aquela habilidade que ele não tinha. 2004, né? Ficou dançando a Rúmbia. Ali. Aí o Brasil foi lá. Tomou a bola. No lance seguinte. O... Aquela porra lá. Que eu achei até que foi falta do Adriano. Mas... Fez o gol. Né? Depois o jogo foi pra pênalti. O Brasil ganhou. Hoje. Quem ficou segurando a bola lá? Mini Tevez, filho. O irmão do Tevez. Fez a mesma merda que o Tevez. Eu não consigo entender. Essa porra do jogador pegar a bola. E ficar segurando ali no lateral. Pra ganhar o quê? 3 segundos? 4 segundos? Ele ficou segurando a bola no lateral. Depois saiu a porra. Veio o escanteio. A bola saiu dali. Veio o escanteio. Aí teve o ataque lá. Veio o escanteio da... Da França. E foi o pênalti, né? E também, tipo assim... Achei que o Montiel deu um óleo. Mas, porra... Quando o Imba pega a bola ali, filho. O Imba pega a bola. Fala, porra... Se eu não boto a mão ali, o cara mete a bola lá dentro também. E o... Didier Deschamps. Mexeu muito bem no time. Que ele tirou o cara que mete o gol. Ele tirou o Giroud. Ele teve peito pra tirar o Giroud. Tirou também o Dembélé. Que tava mal. O Dembélé tava mal. Mas tu tirar o Giroud... Na final... Tirou o Griezmann também. É. Botou o Metal Gear lá. Correndo pra caralho, filho. Botou o Churran. E o outro negão que entrou no final também. Que ganhou o escanteio lá. Caralho, maluco. O cara era muito grande. Fofanar. Caralho, o maluco era muito grande, cara. Meu Deus do céu. Dois metros só de perna. O maluco gigante forte pra caralho. É tipo um Lukakão magro. O maluco absurdo de forte, cara. Falei, cara... Vai dar não. Esse negão vai parar. Vai meter o gol de cabeça. Vai meter o gol de cabeça. Absurdo, cara. Porra, e tipo assim... O time da França também. No segundo tempo. Os caras deram muito sangue. Porra, foi que jogo, cara. Cara, o McAllister jogou muito também. O McAllister jogou muito também. Foi o McAllister que deu o passe. Não foi pro gol de Maria, né? O McAllister jogou muito. O Enzo jogou muito. O Molina jogou muito. Pô, todo mundo jogou muito, cara. Pô, agora o Lautaro, cara. Meu Deus do céu. O Lautaro perdeu aquela cabeçada, filho. Aquela cabeçada. E, cara, antes da cabeçada. Antes da cabeçada. Eu não lembro se foi esse Fofanar que chegou. O Martínez pegou igual o Fernando Henrique, filho. Com o pé. Com o pé. Aquilo ali foi o título da Argentina, cara. Foi o título da Argentina. O Cano não perderia, não. Com certeza, não. O Cano não perderia nenhum dos dois gols que o Lautaro perdeu. Nenhum dos três. É porque teve um que estava impedido, né? Mas ele não perderia. Aquela bola ia chegar no Cano. O Cano ia bater de primeira. Não ia dar nem tempo do zagueiro chegar de carrinho. Ele não perderia. Agora, um cara que eu via jogar no River Plate. E que eu não achava tudo isso. Falaram, pô, como é que esse cara é titular do River, cara? Ele começou a entrar no lugar do Lucas Prato, na época. E também do Escoco Álvares, cara. Eu vi ele jogando assim no River e falei, porra, moleque novo. O moleque é chato pra car... Filho, ele não para. Não para. Ele tá o tempo inteiro ali, correndo ali na frente. Cara, é maluco absurdo, cara. O maluco joga muito. Muita vontade, cara. Aí tu vê o atacante marcador do Tite é o Gabriel Jesus. Porra. O maluco sem sangue do cara. Não, ele é absurdo. Absurdo, absurdo. Jogou muito. Assim, pra mim... Eu não sei nem se ele merecia mais o prêmio de surpresa da Copa. Revelação da Copa do que o Enzo. Eu acho que ele até merecia mais do que o Enzo. É. Porra, o maluco já entra em campo chorando o Gabriel Jesus. O sub-Lucas Martins enviou. E o Tite que demorou cinco jogos pra atirar o Rapinha. Que não jogou nada. Agora só nos resta um técnico estrangeiro pra salvar. Eu não acho, não. Não acho que precisa de técnico estrangeiro, não. É... Cara, eu não gosto desse esquema do Tite. Eu não gosto desse esquema com ponta, cara. O Vinícius Júnior ficou fodido por causa desse esquema do Tite. E por causa dos laterais que não eram laterais. Porra. O cara tinha um lateral que não eram laterais. Um monte de lateral pro cara chamar. Aí chamou o Daniel Alves. Ok. Eu não sou nem contra o Daniel Alves. Pra mim o Daniel Alves é um bom jogador. Mas... Chegou a hora de usar o cara. Não usou o cara, porra. Não usou o cara. Usou o militão. Os laterais do Brasil não foram da linha de fundo nenhuma vez. Aí você tinha o Vinícius Júnior. Não aponta. Tudo bem. O Vinícius Júnior ele corta pra um lado. Ele pode cruzar com a perna direita. Ele pode ir pra linha de fundo também. Porque ele tem muita facilidade de ir na linha de fundo. E cruzar também com a perna esquerda. O Vinícius Júnior faz isso. Mas o Vinícius Júnior ficou totalmente sobrecarregado ali. Tinha que voltar a marcação toda. Porque os laterais não subiam também. Agora, o Rafinha. Ele... Tipo assim... É o Robben que não é Robben. Tá ligado? É o Adriano que não é Adriano. É o Messi que não é Messi. Não adianta você ter um cara ali. Se o cara não consegue cortar pra dentro. E chutar no gol. Aí você tinha ali os três. Fechado na frente. O Richardson que não tem muita... É mobilidade ali. Não sabe fazer o pivô. O Rafinha que não ia na linha de fundo. Aí botou o Anthony. Que é outro cara que também não vai na linha de fundo. Dança Roli. O Sub Paulinho enviou. Você em sua sabedoria. Acha que faria diferença a França ter o Canté, o Pogba e o Benzema? Pogba eu acho que não. Acho que nem o Canté. Porque aquele Tio Ameni jogou muito. Mas o Benzema, talvez sim. O Benzema, talvez sim. Mas Pogba e o outro, acho que não. Que mais atrapalharia do que... Tipo assim, cara. O time do Brasil... Cara... É f*** você levar jogadores que... Ancara Messi. Parece que não estão preparados, tá ligado? O Vinícius Júnior, pra mim, não era pra ter sido titular. A seleção... O Brasil tinha uma seleção. Depois o Vinícius Júnior, o Rafinha e o... Antônio começaram a jogar pra... O Tite mudou. O Tite mudou a seleção. A única coisa que o Antônio conseguia fazer ali naquela lateral do campo era dar caneta. Ele dava caneta. Aquela caneta morta, assim. Ele não conseguia fazer a função dele, cara. O cara que joga ali, o cara tem que chegar na linha de fundo. Ponta, ele chega na linha de fundo. O ponta é pra chegar na linha de fundo. Vê se a Argentina joga com ponta. O Di Maria é um meio campo ali. O Di Maria é um meia que cai na ponta ali. Mas é só o Di Maria. É só o Di Maria. O Álvares na frente e o Messi flutuando. O Macalister e o Enzo. E ainda tem o Depol, filho. E ainda tem o Depol. Chega na linha de fundo. Pô, o cara chega na linha de fundo e não tem o pé direito pra cruzar. O Depol jogou pra... É brabo demais. É brabo demais. O cara raçuda o pac... O Depol é igual ao Simeone. A Argentina sempre vai ter... Sempre vai ter um cara igual ao Depol. Sempre. O Brasil até tinha. O Daniel Alves. Não botou. O Daniel Alves é igual ao Depol. Por quê? Porque fica aqui, ó. Ó. Na cabeça do juiz toda hora. Querendo mandar no jogo. Mas é, cara. Felipe Melo. É, mas o Felipe Melo... Tá morto já. Masquerando. Se você botar na seleção da Argentina, ele teve vários. Pois é. O Alisson não fez uma defesa em duas copas, cara. O Alisson não fez uma defesa em duas copas. E o Alisson é pegador de pênalti? Não sei. Ele fala assim, não. Por que você vai levar o Alisson? O Alisson é o melhor goleiro do gol. O Alisson é o melhor goleiro do mundo. Porque ele joga no time que tem a melhor defesa do mundo. Mas, cara. Se o time tem a melhor defesa do mundo, como é que você sabe que ele é o melhor goleiro do mundo? Tem que levar o cara da pior defesa do mundo. Porra. O cara não... O cara não... A bola não chega no cara. A bola não chegou no Alisson. Quando chegou, foi gol. E a mesma coisa com... Se bem que o... O Everton, Ederson, Everton, sei lá. Os dois goleiros são iguais. Tu acha que tu botou o Everton pra jogar? Tu botou o Everton. Se ele trocar as camisas ali, tu não sabe quem é quem. Nem eles sabem quem é quem. Aí o... O Tite levou o Everton pra ser o terceiro goleiro e na hora de botar, jogou o Everton. Ele não sabia que ele botou. Os caras são igual. A cara igual. Feio igual. O ruim igual. E o nome igual. Porra. Como é que tu vai chamar um cara com dois nomes igual, cara? Ele podia ter feito igual... Tudo bem que o nego ia criticar ele. Teria que ter peito pra fazer isso. Na hora do pênalti, botava o outro goleiro. Igual fez o Van Gaal na outra Copa. Agora, cara, essa porra de família. Família Tite. Família escolar. Isso aí é uma babaquice, cara. Olha. Ó. O Fred não tinha porquê estar na seleção. Fred não tinha porquê estar na seleção. O Gabriel Jesus não tinha porquê estar na seleção. Fazia o mínimo sentido o Gabriel Jesus estar na seleção. Daniel Alves. Por que que levou o Daniel Alves? Tipo assim... Ah, ó. Eu até acho que ok. A gente tem o Daniel Alves, o jogador que tem mais título na história do futebol. Quer levar? O cara tá bem? O cara tá bem? Não sei. Não tenho visto. Beleza. Mas tu vai usar o cara? Não usou o cara. Você pode reclamar do que for o Daniel Alves, mas ele bota a bola na área. Ele bota a bola na área. O Brasil botou o Pedro e não tinha bola na área. Então o Brasil não tinha lateral. Eu poderia ter levado até o Rodinei, filho, que voou. O Rodinei voou. O Pedro foi péssimo. Porra, cara. Mas foi péssimo. O cara vai te botar igual o Cristiano Ronaldo. Foi péssimo. O cara bota ele lá. Resolve aí, Cristiano. Faltando 15 minutos. Resolve aí. O Rodinei jogou pra caralho, cara. O Rodinei jogou pra caralho. O campeonato brasileiro inteiro, cara. Pra que que vai levar um lateral se você não vai usar um lateral? Ele levou aquele Alex Telles. Alex Telles. Nem sei onde joga esse cara, Alex Telles. Danilo também. Tudo enganador de campeonato europeu. Jogador de enganador de campeonato europeu. Alexandro. Telles se machucou, né? Sei lá, cara. O time do Brasil não era ruim. Com esse time que foi, dava pra ganhar. Dava pra ganhar. Mas eu não teria entrado com o Vinícius Júnior titular. Eu botaria ali o Neymar. E no segundo tempo, montaria um esquema igual a Argentina montou. Deixava o Neymar flutuando. Fazia um meio campo forte. Botava o Malvadeza ali na esquerda. E quando o Richardson cansasse, botava o Pedro. O Richardson ficou machucado até 30 minutos do segundo tempo, cara. Contra a Croácia. Porra, mas olha, quando você vê... Quando você vê... Quantos anos o Fred tem? Acho que é 27 anos, não é uma porra dessa? O Fred acho que tem 27 anos. O Fred entrou, tem 30 anos. O Fred entrou 5 minutos. 5 minutos antes. Pedro deu uma bola pra ele que era pra ele sair. Se era o Messi ali... Vocês viram o que o Messi fez com o Guardiol. Se fosse o Messi ali, o Messi ia dentro do gol. Se fosse o Mbappé ali, ele ia... Porra, ele ia embora. Ele ia entrar com bola e tudo, né? Tudo bem, pô. O cara é meio campo. Beleza, cara. Mas se fosse o Depou, ele ia dar uma pisada no Guardiol ali que o jogo ia parar. Ele ia pisar no Guardiol e ele ia cair gritando tão alto que a maca já ia vir entrando no campo. Na hora. Na hora. E acabou o jogo ali. E acabou o jogo ali. Não. Ele não conseguiu. O cara ultrapassou ele. O cara foi pra um lado. O Pedro deu a bola de primeira. O cara virou. O Pedro deu a bola no contrapé. O cara virou. Passou ele. E ele foi dar o bote lá na linha de fundo. Ele foi lá na linha de fundo dar o bote. E não matou a jogada de novo. Chegou atrasado. Não matou a jogada. O Casimiro poderia ter matado, mas ele tava com amarelo. Ele poderia ter trocado pelo cartão vermelho. Foda-se. Trocava pelo cartão vermelho. Mas é difícil, cara. O jogador na hora ali. O cara tem amarelo. Não vai ser gol. Pô, os caras não fizeram nada o jogo inteiro. Vou meter esse gol. É exatamente essa bola que entra. Aquela que tu fala assim. Pô, essa eu não vou voltar não. Vai dar aquele Miguel atrás. Essa eu não vou voltar não. Foi isso que aconteceu com o Brasil, cara. É aquela bola. Acabou. Acabou. Tipo assim. Tava na cara. Na cara. Que o Brasil ia perder. Na cara. Porque os caras ficaram gigantes. Os caras ficaram gigantes. Aí você vê. O que a Argentina fez com a Croácia? Não deixou a Croácia jogar. Não deixou a Croácia jogar. Meteu três. Essa. O Neymar, cara. O Neymar. O Neymar joga muito, cara. Mas eu não gosto. É tipo assim. Eu não acompanho tantos jogos hoje em dia do Neymar, né? Mais na seleção. Mas eu não gosto desse estilo de jogo que ele tá começando a fazer. E na seleção ele sempre fez isso. O Neymar vem buscar a bola lá atrás. Para o jogo. Cisca. Tudo bem que ele consegue passar às vezes por um, por dois. Mas ele desacelera o jogo. Entendeu? Ele desacelera o jogo. Não. O Neymar não tá velho, não. Tá doido. Doido. O Neymar é absurdo, cara. Viu o gol que o Neymar fez? O Neymar é absurdo. Mas você tem que, porra, botar o Neymar para jogar num time que, porra... Ele, cara, ficou ali. O Neymar parecia até o time do Diniz, só que não era o time do Diniz. Né? Parecia o time do Diniz que não é Diniz. Porque ficava o Neymar e o Malvadeza junto aqui na ponta. Neymar e o Malvadeza ocupando o mesmo espaço. Do outro lado o Rafinha esquecido. Aqui no meio o Richarlison, que não sabe fazer pivô. No meio de um monte de zagueiro europeu gigante. Paquetá desapareceu. Parecia que tava com medo de jogar. Porra. Pra mim, pra mim, o time errou no esquema tático, cara. Pra mim o time errou no esquema tático. Agora, dancinha teve, né? Teve pombo. Tite fazendo pombo. Meteu 4x0 na... 4x1 na... Na porra da Coreia foi fazer pombo. Dança Roli. O submamador 69007 enviou. A teoria da conspiração diz que os antigos jogadores do Penta influenciam a CBF pra saborar a seleção pra sempre perderem e eles serem os últimos e nunca serem esquecidos. Porra, a teoria de conspiração é a mais imbecil do mundo essa daí. Bela teoria, né? Igual o Maradona, né? O Maradona também sabotava a Argentina. Aí ele morreu e a Argentina conseguiu ser campeã. O Maradona sempre sabotou pra não ser passado pelo Messi. Pô, ali... Nunca vamos esquecer quem? Cleberson. Cleberson. Vampeta. Júnior. Nunca vamos esquecer os jogadores da família escolar. Valeu, Sanjuro. Que também... Desculpa, salve, Beirou. Que também deve aquele título ali ao Rivaldo e ao Ronaldo Fenômeno. Principalmente ao Rivaldo. Tava voando. Principalmente ao Rivaldo. Ricardinho, Anderson Polga. Então, tipo assim... Eu achei... Pô, pra mim... Foi um final perfeito, assim... Pra história do Messi, pra história do futebol. Foi perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.